E hoje, aqui no canal Minuto Perfumado, mais uma abertura de caixa, dessa vez da Rennes Fragrance, logo após a vinheta. Aguardem! Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço perfumaria aqui no YouTube. E me sigam também lá no Instagram, arroba andremarcos8747. E no vídeo de hoje, mais uma abertura de caixa, dessa vez da Rennes Fragrance, uma empresa aqui do Rio de Janeiro, que faz perfumes inspirados, contratipos, similares, como queiram chamar. E hoje eu fiquei sabendo que eles têm um catálogo com 400 perfumes diferentes, 400 fragrâncias diferentes. E também tem hidratantes, o mesmo cheirinho dos perfumes. Muito legal isso, o diferencial. Eita! Olha, está um pouco pesado, eu estou até com dificuldade de abrir. A caixa vem bem embalada. Vamos lá. Vamos ver qual é esse aqui. Hum! O borrifador mudou. Nossa, que bonito o borrifador. Olha! Devagar, André, devagar é que você não sabe qual é a potência, pode tomar o quarto todo. Nossa, que delícia. Esse é o Obsessed for Men, Calvin Klein, se eu não me engano, se não me falo a memória. O frasco muito bonito. Esse frasco é show. As formas arredondadas, vidro bem grosso aqui embaixo. Tampa prende bem pra caramba. O primeiro, o primeiro, o outro aqui. The One Grey. Eu só quero colocar a mão. Gente, que delícia. Nossa! Ai, potente. Esse é potente. Acho que é daqui que eles tem maneirar nas borrifadas. Deixando aqui de lado, vou dar um corte e vou continuar. Continuando, frasco, acho que de 30 ml. Esse é o Eau de Cartier. O Eau de Cartier eu tenho aqui o original também. Que delícia de perfume. Realmente, está muito parecido. Delícia. Muita coisa pra experimentar, né? Mais um. Acqua de Gio Absolu. Também, tampa prende bem. Padrão, né? A Rennes Fraga se faz uns frascos muito bacanas. O borrifador prende bem. Vou botar mais pra cima. Meu Deus do céu. Que perfume é esse? Acqua de Gio Absolu. Gente. Olha. Potente. Gostoso. Nossa. Elegante demais. Que perfume. Esse aqui. Nossa, que cor linda. A cor do líquido bem barado. Esse é o Zino. Se eu não me engano, Zino de Davidoff. Perfume que eu gosto muito. Vamos ver. Esse é mais suave. Perfume mais fácil de usar. Pele é pele, gente. Tem que experimentar na pele. Desculpa. Bem melhor. Gente, que perfume. Que delícia. Muito bom. Até agora, gostei de todos. Mais um corte próximo pra gente encerrar. Esse aqui. É um perfume old school. Tá? Perfume mais antigo. Que eles também fazem. E que eu usei durante muitos anos. Que é o Pi de Givenchy. O frasco é maior. De 100ml. A tampa prende muito bem. Nossa. Prende bem até demais, né? Tem umas tampas que prendem e que fazem eu passar vergonha aqui. Não tem necessidade disso, né? Mas vamos lá. Deixa eu borrifar pra cá. Olha que nuvem. Que saudade desse cheiro. Há muito tempo que eu não senti esse cheiro, gente. Perfume que me acompanha boa parte da minha vida. Perfume elegante, sofisticado. Apesar de ser um perfume um pouco mais old school. Ele é um perfume que é fácil de usar. Fácil de agradar. É muito elegante. Tanto que é bem vendido até hoje em dia. Não saiu de linha ainda. E agora o último. Também é um perfume que já foi em minha assinatura. Meu cabelo hoje tá rebelde, né? Ó. É porque eu lavei ainda há pouco. Esse é o Burberry Man. Também num frasco bem grandão. 100ml. Aprende bem, né? É sempre bom a gente fazer esse teste. Não sei por quê. Vocês gostam disso, né? Vocês ficam torcendo. Perfume de tabacar no chão, né? Sei. Conheço. Opa. Ah, foi. Ah, tava torto. Direito borrifador, André. Ah. Gente. O que é isso? É um Burberry. Síntese da elegância. Um perfumão delicioso. Na pele. Gente, é um perfume muito gostoso. Claro, todos esses perfumes aqui eu trarei posteriormente. Uma análise, projeção, fixação. Geralmente, a Rennes não me decepciona. Os outros perfumes que eu tenho deles, de oito horas pra cima na minha pele, tranquilamente, sem fazer força. Alguns tem proposta de maior projeção, outros de menor projeção, do próprio perfume original. Então, não vamos exigir de um contrativo que faça diferente. Eles entregam uma boa qualidade, um excelente custo-benefício. E com o diferencial que eu já falei, que são os hidratantes com o mesmo cheirinho, o que potencializa o perfume. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Mais uma chegada de caixa. Tá ficando comum isso aqui, hein? Que bom. Graças a Deus. Sinal que eu tô fazendo um bom trabalho e que as empresas estão me olhando com bons olhos, né? E vocês também que estão aí do outro lado me dando o maior apoio. Muito obrigado pela confiança de vocês. Eu devo muito a vocês por estarem aqui assistindo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Cuidem-se.